O que é o que? O que é o hip-hop? Olhando a natureza, a obra do criador, foi aí que o que o homem causou. O verde virou cinza com a civilização, que vive destruindo como a lava de um vulcão. Mas quando prevalece a natureza, o mundo é lindo, é uma beleza. Quando prevalece a natureza, o mundo é lindo, é uma beleza. As mudanças radicais do nosso planeta Terra são os resultados de uma longa era de degradação. Mas eu sei, não foi você, mas preste atenção no que agora eu vou dizer. Vou perder aqui nos garantir a vida, então vamos preservar. Não, esse já está saindo. Daí, a galera. Daí, valeu, valeu, valeu. Dá um real aí, cara. Valeu. Valeu, obrigado. Beleza, valeu. Muito bom, muito bom. Essa tem um futuro. É diferente pra VAM. Não vai escutando isso aí. Não vai não. Bora. Valeu, valeu, obrigado. Até mais.